Cuida meu povo, como é que vocês estão galera? Vou mostrar aqui pra vocês, que eu tô aqui cedo, ali Fazendo serviço Aqui é venenosa, viu galera? E poderosa essa bichinha Isso daqui até que é grande galera, essa cobrinha aqui Olha como é que ela tá aqui, vou mostrar pra vocês Pra vocês verem, beleza? Tá aí galera, meio das estradas aqui Olha quem eu acho Olha o tamanho dessa jararaquinha, olha Quando ela tá assim é pra ela jogar a bota, vocês tão vendo? Olha a pontinha do cabo dela lá Olha o que ela tá fazendo aqui Tá vendo aí? Isso daqui galera, se você chegar Triscar nela aí Se ela ali pegar Ó, vou triscar o pó, ou seja, ó Olha o jeito dela lá, ó Vou puxar pra vocês verem, ó Tem que ter cuidado nisso galera Nesse tempo, olha ela jogando o bota, olha Olha ela jogando o botinho dela, ó Agora isso é braba, ó A famosa jararaquinha dela, tá vendo aí? Ó, ela saindo aqui Isso daqui é valente, viu? Se essa bichinha pegar aí galera Você pode correr pro hospital Porque você tá lascado, viu? Olha o jeito dela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau